Mas vamos lá, ganhei mais de 200 moedinhas, já posso startar ali a minha construção Onde eu posso pagar aqui? Opa, man half, east half Eu preciso continuar o castelo, vamos lá Christmas maker? Não, não, vamos continuar aqui Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais jogos Banzai Bill Ambush Vamos lá, emboscada do Banzai Bill Ambush Banzai Bill Ambush Vamos lá, Ambush Um cafezinho aqui Ei, isso cai? Ah não, só fica flutuando Cara, bonito esse cenário, né? Esse aqui é o que? Mario 3D World A galera tá gostando muito Bom, eu sei que isso aqui não é feito pela galera, mas assim A galera em geral tá gostando muito do Eu consigo descer? Não, não consigo descer não Ah, consigo descer sim Eita Eita Bonito Bem bonito, bem bonito, mas é fácil essa aqui Eita, quase que me acertou, cacilo Não, não sei como foi Ah, só se for por baixo Passei aqui Por baixo não vai Por baixo não vai Então tá bom, ok Por baixo não vai, a gente vai por aqui Ok, ok, show de bola Não sei se esse troço vai cair, se ele vai me suportar Então eu vou embora Eita, esqueci desse detalhe Putz, já dei mole Esqueci que ele vinha na minha direção Que vacilo que eu vi Eita Eita, outro vacilo Só vi vacilo até agora O Mario não sei Ah, mas passei Fácil essa parte, essa parte é fácil Gostei Aí é bom Show de bola Muito bom, muito bom, muito bom Tem um ponto na minha live? Só calma Que engraçado Tem um troço na minha tela aqui na minha live Fixo Minha câmera tá queimada? Uma sujeira? Que loucura Não sei Bom, é isso aí Gostei também Fase muito boa Opa Eu consigo Eu consigo mais alguma coisa? Tem 430 Nice man Tá completo Mas it's so beautiful Eu sei Eu quero já entrar na fase dos castelos I have build options now Men health Só posso essa aqui? Tem que ter 1200 moedinhas? Não tem moedinha Eu sei Não tem coins Eu sei Vou lá ganhar coins Espera aí Deixa eu voltar aqui Foi mal, desculpa Vamos lá Vou ganhar umas coins aqui Vamos ganhar umas coins Que eu preciso desse meu castelo pronto aí Que eu quero Vamos lá Figuidade 2 Se só catapults Parece um nome muito promissor não Não aparece um nome muito promissor não Se só catapults Parece um nome muito... Ah meu deus Que nome lindo de se ver Mas vamos lá Ah é por isso Ok Ok Já entendi mais ou menos como funciona o esquema Opa Bonita essa tela hein? Esse aqui é o que? Mario 3D World? Não Esse aqui é o Mario World do Wii U né? Ou do Super Mario Opa Gostei Vamos descer aqui Vamos descer aqui Vamos descer aqui Oooo Opa Vividinha 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 Aí não Aí não Aí não Aí não Sobe pra lá Não sobe pra lá Deixa ela subir toda Subiu Pulou Subiu pulou Yes Ih não funciona Hihihi Eu sei que funciona assim Não funciona Desceu escorregando Desceu escorregando Foi essa bola direta Vem 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 Pronto Entrei aqui Caraca foi cagado esse aqui Caraca Vem 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 garoto Vou pegar teu caixa Hum Já era Foi embora Você quer pegar dezão aqui de moeda Não consegui não Mas eu levo esse dezão Acho que eu não sei se eu levo esse dezão Só nem acima dúvida Show Metadinha aqui Pô esse metadinha aqui podia ganhar um cogumelo Ele bota um cogumelo aqui Ok mas ele podia dar um cogumelo né Toma Toma Eita 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 Um de cada vez Ah melhor do que Participar ali das alavanquinhos ali né É Mas acho que eu me ferrei Olha Peraí Pronto Não ferrei nada Por que a gente não se ferra nada Por que a gente só acerta E vamo que vamo Ah Droga na polilha Ah meu Deus Caceta Que burraço Cara E a galera fica só aparecendo aqui na minha live Pra mandar É Fase pra eu jogar Galera Eu vou sim jogar a fase da galera Me manda pelo twitter Quem me mandar pelo twitter eu jogo Aqui na live eu não vou jogar não Que é propaganda fácil né Se você quer propaganda pra sua Pra sua fase Eu jogo com o maior prazer E vou ver se é maneiro né Se for maneiro eu trago pro canal Eu divulgo aqui pra galera Mas assim Não tem almoço grátis né galera Não tem almoço grátis Vai lá no meu twitter Me siga no twitter E posta lá Toma meu filho Olha sim Vamo lá Pô dei mole aqui hein cara Deixa eu ir aqui ó Olha agora eu não tô ganhando mais mole não Toma Apertei o botão errado Me ferrei Pronto Tem uma aqui Pronto Ah morri vai fazer o que né Caraca eu morri de novo cara Que maldição Se catapult Ah é Tem uma espada aqui que não são muito fáceis não E eu não tenho nada né Tá eu não quero nada Mostrar nada não Eu vou dar um jeito Fica relaxado aí Então não fica relaxado que eu vou conseguir Eu não quero dica não Só se for muito difícil Eu quero dicas 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 Pronto Pronto Peguei aqui Pá pá Então Eu já sei Eu posso tentar fazer assim Olha só Eu venho daqui ó Eu venho daqui Detonando esses dois filhos ó Eu tento passar por cima Acho que eu não consigo não Ah show de bola Eu imaginei que tinha que Quer dizer Imaginar eu não imaginei Mas foi show Ah maneiríssimo Eu to aqui pensando Como é que eu vou fazer esse troço né Aqui é o final Deixa eu ver É o final Vamos tentar pegar uma vida Será que eu consigo rapidinho Precisando de uma vida Ae Pô não pegou vida não Devia até pegar uma vida cacida Show de bola Haha Muito bom Muito bom Gostei cara Fase muito boa Sensacional essa fase Muito bom 150 Eu preciso de 1200 né Pra poder concluir o Putz Echalele 1200 tá bravo Então vamo lá De novo? Uai quem é que entrou? Que que é esse screw screw? Que que é esse cara aqui? Que é esse cara aqui ó Hey kid Looks like you've been Sim entendi I suppose it's time to get back to work myself Adios É Não Não quer papo de novo Pera aí Não consigo conversar com o meu amigão aqui Que que eu preciso aqui? Papo de gente fazer uma brincadeira? I'm ready to work on second floor Eu sei eu também to ready Mas eu não tenho money Preciso de money You want job? Qual que é job? Difícil 2 tá? Vamo lá Tunnel to dark side of the moon Vamo nessa Tunnel Tunnel Eu falei tunnel né? Tunnel to the dark side of the moon Vamo lá então The dark side of the moon Eita Olha ele lá Esses bichos são danados São danados Eu já vou entrar aqui né? Eu nem sabia Upside down? Upside down ó Upside down Sem querer eu ia falar isso Imaginei cara Quando eu vi ali eu falei Mas é difícil hein Você tem que trabalhar com a mente divertida Puts G É difícil mesmo Caraca Dá um nó na cabeça Tunnel to dark side of the moon Ok Dark side of the moon Vem Só vem Só vem Meu filho Upside down Vamo lá Pronto peguei aqui Aqui eu dei mole também Pera aí De repente consigo pegar até minhas bandinhas aqui ó Pera Aí garoto Peguei aqui ó Totozinho Pera Caraca É muito difícil você pensar invertido aqui Não vou pegar esse troço não Não vou pegar esse troço não Não vou fazer assim não Cara É muito difícil Não vamos voltar ao normal Caraca É realmente complicado cara Não é simples não Ah Eu podia até pegar o bicho ali né Deixa eu ver se eu consigo pegar de volta Não Não consigo Pera aí Vamos ver se eu consigo pegar Não Ele vai ao contrário Ah eu consigo pegar ali sim Pera aí ó De repente cocei um cogumelo aqui ó Aí Putz imaginei Pra poder pegar ali eu ia ter precisado da florzinha ali de tch 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 Olha Ó Vida Eu preciso de vida Show E agora pra onde que eu vou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Putz Lila Caraca cara Dá muito cagaço Porque você tá jogando no Contribe Muito difícil Muito difícil Muito difícil Tune into the dark side of the bones Não Eu não quero ajuda por enquanto Ih Volta no começo cara Que loucura Se eu consigo pegar aquela vida lá Tá bom Vamos lá de novo Vamos de novo Vamos tentar aqui de novo É maneira a fase É bem maneira já De igual que é bem maneira mesmo Mas você tem que pensar invertido aqui Não é muito simples não Aqui por exemplo lá Mas aqui eu já conheço Então Ah eu caí no buraco Aqui eu já conheço Já me dei mal Putz Que burro cara Três vidas só Não vamos agora sem brincadeira Sem brincadeira que eu só dei três vidas Vem 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 que vem Vem que vem Vem que vem Sem brincadeira Então aí você já pega confiança Aí você já se ferra igual Eu ferrei assim né Funciona faz parte da vida isso daí Então vamos lá Vamos cautela Toda cautela aqui é pouca Porque isso aqui é muito simples Vou pulei aqui Tem um precipício Aqui você não fica percebido Que tem um precipício Mas tem um precipício Caceta Agora a gente volta Pra poder pegar a A paradinha ali A florzinha Isso não quebra Pera aí Deveu cair naquela vala ali Droga Errou Bobo Garoto novo Garoto novo Foi garoto novinho Deixa eu pegar o máximo de moedas possíveis aqui Que eu não sei se elas contabilizam lá Quando eu ganho Ou só contabiliza Realmente Eu não tenho certeza Como é que essa moeda contabiliza sabe Será que eu consigo vir aqui? Em algum momento isso aqui vai deixar boa E não vou lá Vou tentar entrar Eu nem sabia Não O negócio é passar da fase Pô Que se dane Peguei a vida Não peguei a vida né Dei mole Podia ter pego a vida Droga Podia ter pego a vida Dei mole Uh Mas já passei logo de fase E vamos pra próxima Tchau Tchau